Rubens Luz Inés Valiriano, para nós na Fita TV, garoto, que final emocionante que você protagonizou hoje aqui. Conta para nós na Fita TV e para a galera do mountain bike, que chegada irada. É, eu já sabia no início da prova que ia ser bastante disputada, vi a prova dos meninos ontem, sabia que ia ser muito disputada hoje. A pista exigia muito tanto do equipamento, também tanto do piloto, que tinha uma subida muito forte, as descidas, que nem eu falei, desce, desce com os braços bambos, de tanto fazer força na subida. Então tinha que segurar mesmo a bike. E hoje contou ainda mais com o Henrique aí, veio, ficou na disputa, eu ia ali trocando de posição cada volta. E eu imaginei que eu dei uns ataques com 15 minutos de prova, vi que não saía, não conseguia sobrar. Então vi que, aí eu comecei a controlar para a última volta, sabia que um dos dois ia estar muito forte na última volta. E foi isso, foi bem disputada a última volta, a gente se tocou na última curva. E uma prova rápida assim, sempre vai acontecer isso. Mas está todo mundo de parabéns, o evento, o Henrique também está de parabéns, ganhou. E estou muito contente. Agora é mais emocionante, é mais sofrido uma última volta desse estilo assim, tão embaçada. Não, é com certeza, fica muito mais emocionante. Acho que para o atleta, para a torcida, cada um tem seu atleta preferido. Muita gente torcendo para o Henrique, muita gente torcendo para mim. E se a gente torce por dois, como é que vai fazer? Se a gente torce por dois, como é que vai fazer? Mas isso faz parte, acho que hoje o mountain bike é isso daí. Tem que torcer para todo mundo que está competindo, tem que torcer para o mountain bike brasileiro. Cada vez está ganhando seu espaço dentro das mídias no Brasil. E acho que devia ter televisionado ao vivo essa prova. E você viu como é que foi disputado. Foi lindo. A galera torcida em peso, a pista em si proporcionava bastante emoção para os espectadores. Então, isso que era legal. Então, foi muito bom hoje a prova, muito dura, apesar de ser rápida. Mas estou contente aí. Parabéns, Rubinho. Valeu, nós. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma